Junho Violeta foi instituído pela Organização das Nações Unidas, a ONU, e alerta para a conscientização e combate a atos de violência contra os idosos. Em Poços, o Conselho Municipal do Idoso promoveu neste sábado uma ação educativa de panfletagem na área central. É o dia mundial de combate à violência contra a pessoa idosa. Então essa violência, ela se trata de tudo, desde psicológica, do não cuidado, patrimonial, material, né, então todos os tipos de violação que o idoso sofre. Então durante todo esse mês é uma ação de conscientização, de dar informação, de falar para as pessoas, né, para os próprios idosos que às vezes estão nessa condição e não sabem, então maus tratos, né, o não, a gente fala principalmente do não cuidado, né, da negligência com a pessoa idosa. A ação teve o apoio da APAS, Associação de Promoção Humana e Ação Social de Poços e outras instituições. A questão de etarismo, ou seja, de preconceito contra a pessoa idosa. E muitas vezes se fala de violência, uma série de coisas, mas a necessidade, o centro dia vem para dar apoio às famílias. Se as famílias não tiverem uma cooperação para uma população que está tão envelhecida, e Poços de Caldas é uma das cidades mais velhas do estado, nós temos um índice de envelhecimento de 121 idosos por 100 crianças de 0 a 10 anos. É um dos maiores índices do estado. Então é preciso esses equipamentos para que venham apoiar a família, para evitar a violência. Lá nós temos atividades durante o dia, das 8 às 17 horas, atividades cognitivas, nós temos educadores físicos, fisioterapeutas, assistentes sociais, psicólogos. E lá eles passam o dia conosco e as atividades são para todos, né, os grupos. Nós trabalhamos em grupos diferenciados para cada participante que está lá conosco. Junho Violeta faz parte de um trabalho de conscientização da população para mostrar a importância de denunciar todo e qualquer tipo de violação dos direitos da pessoa idosa. Esta dura realidade de maus tratos contra os idosos deve ser combatida. Por isso, informação e denúncia são fundamentais. Em Poços, são vários projetos e instituições que realizam o acolhimento à pessoa idosa. O importante mesmo é conscientizar a população dos diversos tipos de violência e quem tomar conhecimento de um idoso sendo agredido ou sofrer algum tipo de violência tem que usar os canais para denúncia. Nós temos as instituições, né, que são as ILPIs, que são de longa permanência, onde os idosos ficam durante o tempo todo na instituição. Então eles dormem na instituição e são cuidados pela instituição. Então esse é um trabalho extremamente importante, onde os idosos e a família já não têm condição de cuidar ou eles não têm ninguém para olhar por eles. E hoje o município faz esse trabalho com as instituições.